O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de habeas corpus de um ex-policial acusado de integrar um grupo de extermínio em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O repórter Márcio Adalto tem mais informações. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Erika. Só para quem está assistindo entender, esse ex-policial civil, Ricardo Guimarães, ele fazia parte de um grupo de extermínio que atuou em Ribeirão Preto entre os anos de 1996 e 2004. Em 2007, ele foi preso em São Paulo, acusado de participar de 12 mortes. Uma delas, inclusive, aconteceu na Santa Casa da Cidade. A Justiça Ribeirão Pretana, então, determinou que um tribunal de júri ia ser realizado ali na cidade. Mas a defesa não se agradou e disse que ela questionou a imparcialidade desses jurados. Aqui no STJ, os ministros da sexta turma, eles negaram o pedido de habeas corpus da defesa, alegando que os habitantes da cidade poderiam julgar o caso. Erika. Obrigada, Márcio.